E aí caras, o que eu vou indicar hoje pra vocês é inédito aqui no canal. Eu tava procurando por um bom tempo uma empresa que fizesse imóveis com essa aparência militarizada e a imobília faz isso com excelência. Olha só essas peças que iradas. Os caras fazem tudo com containers marítimos e possuem acabamento e qualidade impecável. Como vocês me conhecem, eu sou bem detalhista e fiquei procurando qualquer defeito nas peças, mas acabei falhando, porque realmente elas são muito incríveis e bem construídas. Além de possuírem essa aparência sólida e robusta, eles combinam perfeitamente com qualquer ambiente moderno ou industrial. O mais legal é que a imobília realiza um upcycling, ou seja, não é uma simples reciclagem de materiais. É uma reciclagem inteligente que transforma o material em algo muito melhor. Com apelo forte no design, eles ainda oferecem opções de customização. Ou seja, você pode escolher uma peça com base no catálogo e fazer as modificações que desejar. Sério, pensa bem como é diferente ter algo único e exclusivo na sua casa. Sem contar que esses móveis vão durar a vida toda, né? Ah, e ainda tem uma coisa legal, os caras são muito ligados à questão ambiental, então eles se preocuparam até mesmo em fazer uma embalagem totalmente reciclável. Desde as fitas, os tecidos, as proteções que vêm junto com os móveis, possuindo o selo Eu Reciclo. Resumindo, se você busca exclusividade e peças conceituais de alta qualidade, eu recomendo demais os móveis da imobília. Clica no link da descrição e dá uma passada no Instagram dos caras e solicita o seu orçamento. Garanto, vai valer a pena!